Nossa, você tem um monte de foda. Chiu, te ajuda? Caralho! Ô, Beto! Lixo! Foda! Mais um! Lixo! Fata! 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 Lê não! Esses caras que estão focados! Estão desgraçados! Estão desgraçados! Fata! 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 Força! Que bravo! Vem! Rápido! Força! 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 Vai! Vai! Força! vai 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 rápido rápido vem 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 Vamos! Vamos! Força! Força E tá хотел Vai, vai, vai Força Vai, dê pravas Força Força Para, para, para! Força 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 Força, rápido erklären Vai Vai, vai 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 força Wesley! soca ele! vai Wesley! o toby está preocupado Chucha, o Tobe tá preocupado. Olha lá o Tobe. Força, 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 força. Vai, 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 vai. Força, 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 força. Vai, vai, vai.